Olá pessoal, vamos falar sobre os nove países para você viajar ou até mesmo viver sem ter o passaporte brasileiro. Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como o Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar internacionalmente com relação a algumas características da sua vida, tirando uma segunda cidadania, tirando residências por domicílio que é diferente de cidadania, trocando sua residência fiscal para outro país, abrindo empresas no exterior, abrindo contas bancárias no exterior, investindo no exterior, seja no mercado financeiro ou no mercado imobiliário e por aí vai. Bom, hoje nós vamos falar sobre nove países que você pode, sim, viajar sem o seu passaporte, sem ter que tirar o passaporte e se por acaso o Brasil tirar o passaporte de você ou não deixar você renovar o seu passaporte, que é bem possível, às vezes você não fez nada, você é um santo, mas vão lá e não querem renovar o seu passaporte, você ainda assim pode viajar, pode ir para esses países e até fazer o processo de residência sem ter que ter o passaporte. Bom, vamos falar sobre eles, mas antes deixa eu passar aqui o nosso link aqui da consulta, né, vocês podem brasileirosemfronteiras.com.br para eu ajudar vocês. Aí, com a questão da consulta, se vocês querem falar comigo diretamente, eu sou um dos únicos, tá, que vocês podem pagar o meu horário e falar comigo diretamente, a maioria do pessoal aí do Tube não faz isso. Vocês podem também ir aqui no, deixa eu botar aqui, o link abaixo aqui vocês podem ir na comunidade do Plano B, que a gente lançou no domingo, se vocês podem ser membros de um conteúdo que não está aqui na rede social, são coisas que às vezes a gente não pode falar aqui na rede social e dentro da comunidade VIP, Plano B, vocês podem ter um material muito melhor, um material com acesso diferente, material VIP, vídeos que a gente não coloca aqui nas redes sociais, lives, entrevistas e cursos, né, e aulas de cursos. Vocês podem ver tudo aqui, teoriadasbandeiras.com.br barra comunidade. O link está aqui na descrição, também no primeiro comentário, você vai ter aulas de o que é internacionalização, por que criar um plano B, introdução à teoria das bandeiras, estudando a fundo a teoria das bandeiras, os quatro passos para se tornar um brasileiro sem fronteiras, e é aqui que eu estava falando de vídeos semanais, né, é mais ou menos que nem um bunker, tá, de estratégia que a gente vai discutir ali, estratégias para a gente ter um plano B para se proteger, não só do Estado brasileiro, mas também de outros estados. E aí vai ser ali, ó, estratégias práticas com a teoria das bandeiras, estratégias atuais com cada país que eu tenho as bandeiras, e que até eu não tenho, tá, estratégias de investimentos internacionales, internacionais, estratégias de blindagem patrimonial, indicações de livros que a gente vai colocar ali, entrevistas e lives com convidados e até mais, tá, muito mais. E aqui vocês vão ter também um pouco de cada país, a gente vai colocar lá, uma análise de obtenção de residência legal, fiscal, cidadania, abertura de conta bancária, abertura de empresa, investimento imobiliário, é, tudo isso na bandeira, Panamá, Uruguai, Paraguai, Flórida, Chile e Argentina, tudo isso dentro dessa comunidade, vocês podem ver aqui se é pra você, se não é pra você, e aí você pode escolher entre o plano sem compromisso mensal de R$57,10, cara, é como se fosse um Netflix, sem compromisso, tá, tem renovação automática, tá, mas se você não quiser ter compromisso, você vai lá, assina, não quiser assinar no mês que vem, não assina. Se você quiser reduzir esse valor pra R$39,83, aí você faz o plano anual, que daí você tem um compromisso de 12 meses, tem renovação automática também, mas aí você só tem um compromisso de 12 meses, certo? Tem ali o FAQ lá embaixo, dá uma olhada se você tiver dúvidas. Se você ainda não conhece a Teoria das Bandeiras, vem aqui no site teoriadasbandeiras.com.br barra ebook e baixe o seu ebook gratuito pra você estudar o que é a Teoria das Bandeiras que eu tava falando antes. Coloca o seu nome e seu e-mail direitinho pra você receber o ebook no seu e-mail. Você vai receber o link depois de uns 15 minutos pra você baixar lá o seu ebook, certo? Nos sigam no nosso Instagram Brasileiro Sem Fronteiras e no nosso X, no nosso X, Carlos Schreier, certo, pessoal? Então vamos lá, vamos falar sobre como você pode viajar entre alguns países sem precisar do passaporte. O passaporte, pessoal, é como se você fosse prisioneiro, realmente como se você fosse prisioneiro. É uma autorização que um político, FDP, vai pegar e vai dizer assim, ó, você pode viajar durante 10 anos para os países que a gente deixa você viajar. É mais ou menos isso, tá? É um livrinho, é um livrinho que eles ficam carimbando e dizendo, ó, esse passaporte aqui a gente fez alguns acordos com alguns países, países aqui você pode entrar, aqui você não pode entrar, aqui você precisa de visto, aqui você não precisa de visto. E você vai renovar quando eu achar que você tem que renovar. É isso. Agora, tem países que têm acordos com outros países, por exemplo, lá na União Europeia, você tem um passaporte da União Europeia e você consegue viajar toda a União Europeia, certo? E, inclusive, você pode morar, você só precisa se registrar na cidade que você está querendo morar. Já para o brasileiro, a gente tem a sorte de ter o Mercosul. Na realidade, o Mercosul é uma M, né? Se você for pensar que o Brasil tem que negociar junto com a Argentina, com o Paraguai e o Uruguai, com as mesmas tarifas, por exemplo, para a Europa e para os Estados Unidos. Isso é ruim, mas com relação à mobilidade que a gente pode ter, isso não é tão ruim. Mas vamos para a prática. Você pode viajar com a sua CNH? Deixa eu botar aqui, tem que sempre tapar os números, porque tem sempre bandido na rede social. Aqui, você pode com a sua CNH? Não. Você não pode viajar com a CNH. Não, isso aqui não funciona. Você pode viajar com a sua carteira de conselho, ordem, etc., a linha de economista? Você pode? Não. Você não pode viajar com ela. Vou colocar aqui para você. Aqui, ó. Posso viajar sem passaporte para países do Mercosul? Aqui vai estar escrito, sim, a turismo. Você pode viajar com a sua cédula de identidade, ó. Essa aqui, essa aqui é a mais nova que eu tenho. Toda vez que eu vou no Brasil, isso é um conselho meu, você pode fazer ou não, mas toda vez que eu vou no Brasil, estou mais de um ano sem ir, mas, quer dizer, eu fui agora em São Paulo, mas eu digo em Porto Alegre. Quando eu vou para Porto Alegre, eu vou lá e faço uma nova. Ah, mas você gasta isso tanto? Sim. Por quê? Porque eu quero sempre a mais nova que tem, porque vai que o político diga, ah, não, essa aí não vale mais. Entendeu? E outra, você tem que ter uma foto que seja igualzinha a você. Igualzinha. E também tem que ter menos de 10 anos de expedição. Tá? E tem que ser essa aqui, a cédula de identidade civil. Essa aqui. Para você poder viajar. E vai estar escrito assim, ó. Ali, ó. Esse é o site do gov.br. CNH, OB, CRM, certidão, etc. Serão negados para ingresso em países do Mercosul. Seja qual for o motivo da viagem, turismo, trabalho, etc. E tal. Certo? Aqui eles falam que viagens a trabalho, estudo, residência, saúde ou qualquer outro que não seja turismo, a apresentação do passaporte é obrigatória. Não é bem assim, isso é muito relativo. Isso é muito relativo, depende do país. Por exemplo, no Uruguai, você pode entrar lá e até fazer a residência, o processo de residência lá no Uruguai para tirar o seu processo migratório, tirar sua cédula sem passaporte, desde que você não tenha vivido em outro país. Certo? Mas enfim. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Quais os países que você pode viajar com isso aqui? Você não precisa nem ter o passaporte. Seu passaporte venceu. Você pode entrar na Argentina, você pode entrar no Paraguai, você pode entrar no Uruguai, você pode entrar na Venezuela, você pode entrar na Bolívia, no Chile, na Colômbia, no Equador e no Peru. Aqui está mostrando Guiana e Suriname. Bem, fui tentar pesquisar, não tem muito conteúdo dizendo que pode ou que não pode, até porque o Suriname, ele pede um visto eletrônico quando você chega lá. Então, eles devem estar acertando algum acordo ainda com o Mercosul. O que acontece com o Mercosul, pessoal? É que existem os estados parte, que são os estados desde o começo, que negociam em bloco e também tem os estados associados, que são diferentes, que os estados associados, eles negociam bilateralmente com todo mundo que eles quiserem, o mundo inteiro, mas com o Mercosul eles negociam. E quando eles negociam com o Mercosul, o Mercosul diz assim, então tá, eu quero que os meus residentes possam fazer a residência aí sem problema nenhum e o pessoal, o meu povo possa entrar turismo no seu país somente com a carteira de identidade, como é o Chile, como é a Colômbia, como é o Equador. Já a Bolívia está querendo entrar no bloco e a Venezuela entrou, mas ela está suspensa devido à ditadura. A Bolívia está entrando. O Chile nunca vai querer entrar para poder negociar com o bloco, porque não é o interesse dele, não é o interesse do Chile, não é. O Chile quer negociar bilateralmente com diversos países, com os Estados Unidos, China e etc. E não quer participar de negociações em bloco. Porém, quer que residentes brasileiros venham morar no Chile, quer que turistas brasileiros entre no Chile somente com a carteira de identidade. Entendeu a diferença? Beleza. Isso são os Estados associados. Por exemplo, tem vários outros Estados querendo entrar, vários outros países querendo entrar como Estados associados. Um deles é aqui o Panamá, onde que eu estou. O Panamá quer entrar como negociação de bloco? Não. O Panamá quer entrar como Estado associado, permitindo que você, brasileiro, venha se tornar um residente no Panamá sem muitas dificuldades e também que você, brasileiro, venha viajar aqui, venha visitar o Panamá sem precisar do passaporte. É a mesma coisa. Como se tornou Equador, Colômbia, Chile, Peru. Certo? Agora, vem a parte mais legal. A parte mais legal é o seguinte. Se você quer se proteger de tudo que está acontecendo no Brasil, você pode, como eu estava falando, tirar a residência. Pelo amor de Deus, pessoal. Não é cidadania. O pessoal confunde. Ah, eu quero a cidadania do Uruguai, quero a cidadania do Paraguai. Não. Então, aqui, até quem diz que é prestador de serviço e ajuda os brasileiros a tirar a cidadania, o cara não sabe nem falar que é o tipo de serviço que ele está prestando. Na realidade, é o seguinte. Você pode tirar a cédula de identidade do Uruguai. A cédula de identidade do Paraguai. A cédula de identidade do Chile, da Argentina. Isso é a residência por domicílio. Ou seja, você deixa de ser turista naquele país e passa do estado migratório como residente. O que significa? Cada país tem as suas regras ali. O Uruguai permite que você seja residente legal e não vai obrigar você a viver lá, nem o Paraguai. O que significa que você pode ter uma opção, não uma obrigação, que nem eu tenho. Duas, certo? Continuo tendo brasileiro. Tenho aqui no Panamá e tenho nos Estados Unidos, certo? Green Card. Estados Unidos é outra história, tá? A gente já tem outros conteúdos em outros vídeos. Mas, enfim. Vamos voltar aqui. Como eu tirei essa aqui do Uruguai ou a do Paraguai, o que que acontece? Se por um acaso essa brasileira aqui for cancelada e eu estou morando no Uruguai, o que que eu posso fazer? Eu posso viajar com essa do Uruguai pro Chile, essa do Uruguai pra Argentina, voltar da Argentina pro Uruguai. Por quê? Porque eu já fiz isso. E isso eu gosto de falar pra vocês que é como se fosse skin the game que a gente chama, né? Eu fiz todos esses documentos pra mim, eu sei que o meu processo, eu trabalho com os melhores advogados e contadores. A gente coloca as entrevistas com esse pessoal dentro dos nossos cursos. Eu sei porque eu fui do Uruguai pra Argentina, da Argentina pro Uruguai com o documento do Uruguai. Eu sei que funciona, pessoal. Certo? O do Paraguai também funciona. Então, você pode pegar, sair do Uruguai pro Chile, do Chile pro Uruguai, sem problema nenhum. Mesmo de avião. Sem problema nenhum. O que você não pode fazer é sair do Brasil com o documento do Chile. Do Chile ou do Uruguai. Isso você não pode fazer. Quando você sai do Brasil e entra no Brasil, pela lei você tem que usar o documento brasileiro. Seja identidade, seja passaporte. Isso é obrigatório. Porque é um controle que o Estado faz em você. Mas digamos que você conseguiu sair do Brasil com a carteira de identidade. Não quer nunca mais voltar pro Brasil. Ou pelo menos passar um bom tempo. Se acontecer uma coisa muito grave com o Brasil, você conseguiu tirar sua família de lá. Você tem a cédula de identidade uruguaia. O Brasil cancelou a sua de identidade. Ou passou o tempo de 10 anos. Não deixou mais você renovar o passaporte. Você tem a do Uruguai. Você viaja todo o Mercosul com a do Uruguai. Ou com a do Paraguai. Vivendo no Uruguai depois de 3 anos, você pode tirar sim a cidadania e pedir o passaporte. No Chile, depois de 5 anos. No Paraguai, 3 anos. Mas você tem que negar, né? Você tem que renunciar à cidadania brasileira. Certo? Mas você tem essa mobilidade no Mercosul. E o que eu penso? Que muitos outros países vão entrar como estados associados no Mercosul. Panamá já quer. Muito provável, alguns países aí, amigos do Lula, vão querer entrar. Sei lá. Pode ser até Irã. Esses países aí podem querer entrar. Mas, por exemplo, países do BRICS. Muito provável que os países do BRICS queiram ser associados ao Mercosul. Bizarramente, pode ser que a Rússia seja um, a África do Sul, a Índia, a China sejam países associados ao Mercosul. Isso daqui eu estou chutando. Mas, às vezes, eu consigo ver coisas aí que dão certo no futuro. Tem gente aí que sabe disso. Certo? Como a eleição do Lula. E, como eu estou dizendo, no Chile, como eu disse na Argentina do Millet, e como eu estou dizendo do Chile, no ano que vem, novembro do ano que vem, que vai ganhar a direita no Chile. Bom, é isso, pessoal. Se vocês quiserem saber mais sobre essas estratégias, venham conhecer a comunidade Plano B. Link aqui na descrição. Se vocês não conhecem a Teoria das Bandeiras, baixe o e-book sem compromisso. Coloque seu e-mail direitinho para você receber. Se quiser falar comigo na minha consulta, também todos os links abaixo no primeiro comentário. Certo, pessoal? Esse vídeo vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma